A torcida que foi ao Parque São Jorge pagou para ver a portuguesa jogar 90 minutos. Mas o time só mostrou futebol por 45. No primeiro tempo, cadê a Lusa? O Criciúma, que luta contra o rebaixamento, sai na frente. Alex chuta na trave e no rebote Magno Alves faz 1 a 0. De novo, Magno Alves aproveita a falha de Valmir e toca por cobertura. Um golaço. O primeiro tempo estava muito complicado para nós. Nossa equipe jogando muito mal, não estava dando nada certo. A torcida concorda e vaia. Essa corintiana, que esperava uma ajuda da portuguesa, até desiste da camisa. Mas vem o segundo tempo. E aí, cadê o Criciúma? Struey lança Rodrigo, que toca na saída de Jefferson. Agora é a vez de Rodrigo cruzar para Leandro e empatar de cabeça, 2 a 2. Logo depois, Struey é expulso por atirar longe a camisa. Ele protestava porque seria substituído. O volante será afastado do time. A atitude tomada por ele não poderá ser feita outra coisa de quem não mais deverá vestir a camisa da portuguesa. A vitória escapou neste pênalti. Perdido por Rodrigo, Jefferson defendeu. O empate serviu, pelo menos, para o técnico Celso Teixeira, que substituía o demitido Edinho, permanecer invicto. Celso Teixeira agora volta a ser auxiliar técnico. A portuguesa deve anunciar ainda hoje o nome do novo treinador. Carlos Alberto Silva está voltando da Espanha e é o principal candidato ao cargo. A diretoria quer que ele se apresente a tempo de viajar com a equipe amanhã para a temporada de treinos em Jacutinga, no interior de Minas Gerais.